Eu me tornei líder comunitária através dos meus trabalhos pela igreja e vendo a necessidade da comunidade de ter pessoas para poder organizar, então eu me senti tocada nessa ação de representar a comunidade. O meu papel dentro dessa comunidade é organizar, representar, buscar os interesses da própria comunidade, junto ao governo, resolver os problemas da comunidade, estar buscando parcerias, melhorias para toda a população da comunidade. É aquela pessoa que está envolvida com as dificuldades da comunidade, com os seus problemas, organizar, representar e estar sempre em busca de melhorias para o seu povo, para a sua comunidade. O meu maior desafio dentro da liderança da comunidade é você dizer o não. Quando você diz não, você não é bem aceita. Então essa é uma das dificuldades. E a outra dificuldade é porque você acaba trabalhando, se esforçando tanto pelo outro, de estar em busca do melhor para o outro, você acaba não tendo tempo só para você.